Vamos continuar, opa, cadê eu? Vamos continuar aqui no... no Thalesinho, Thalesinho, deixa eu tirar aqui a nossa, nosso Goal, nosso Goal, e... cara, no vídeo barra live passado, né, aconteceu uma parada muito tensa, muito tensa, uma reviravolta na história aí, algo que a gente não estava esperando, né, e, rapaz, vá para a torre prisional pela praça, tá, praça central, acho que vou dar uma viagem rápida aqui, então, de lá vamos embora, então. Cara, foi, foi sinistro, gente, eita, cara aí, ah, então, temos um novo companheiro, né, na party, o Roll, Ai, nossa, ele deixou aquelas bolas ali, doido Rapaz, finaliza bonito Aí, ó, o Roll agora tá no nosso time Vamos ver, aqui mesmo, vamos ver Ih, aqui, ó Onde? Onde? Esse homem... é muito perigoso Ele não é perigoso! Ele é apenas um perigoso perigoso! Ele diz que você não quer ver nada de nada Ele não sabe o que ele vai fazer. Além disso... O que é isso? 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 Eu... Eu... Eu não tenho palavras com você! Vou dar uma porrada nesses caras aqui, velho! Foda, né, mano? Deixa eu escolher o... O Rol aqui rapidão! Tempestade de garra... Estouro de presas... Falou que é bom pra tirar armadura, escudo, bater... Né? Os caras com armadura... Os caras... Opa! Ai, tinha aparecido ali pra golpear... Já era, mano! Vambora! Ih, rapaz! Tem mó galera aqui! Ô, deixa eu passar aí na moral, mano! Ih! Deve ter ouvido a gente naquela hora! Olha só esse escudo gigante! Olha lá! O cara é bom, é bom pra quebrar escudo! Será que vai dar um tutorial? Legal! Punha arrasador! Realiza uma estocada frontal violenta... Ensinada por Zep... 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 Forte contra inimigos blindados com proteção... Como carapaças e escudos... Pois quebra essas defesas e os derruba... Tá, vamos lá então... Eu já ia acabar usando... Acerte o inimigo blindado duas vezes com ataque de impulso do Roll... Ah, tem que ser o de impulso... Entendi... Ah, que da hora, velho! O que é esse? Ah, isso não faltou! Uh... O que é esse? O que é esse? O que é esse? É isso? O que é esse? O que é esse? Inimigos com escuros, cascos E outras amandões pesadas Tá É, não é a mesma coisa Então vai lá, filhão Regaça Ai Nossa, que bica, véi Aí eu curti, hein Tá, vamos eliminar esse carinha aqui E já era Aproveitar, né, que tá infinito dele aqui Do Impulso Né Pronto, gente Vambora, vambora Cara, eu acho que Ah, não, que deve ter gastado o PC agora, né Chega Rô, você vai ver o caminho? Aqui é o campo de Renan Você vai ver o caminho de passeio? É sim Ele vai ter muito poder Ele vai ter que se desfazer Você vai ver o caminho? Esse é o instante de uma espécie de uma espécie de fogo... Parece que está mais forte... Porque é um espécie de fogo... Claro que você pode ter um grande grande energia de fogo. Se você usar, vai ser um problema. Eu acho que é um problema, né? Se você quiser, eu vou fazer tudo! Ah, ainda vai ter chão, né, gente? Vai ter chão pra gente passar por... Por esse lugar aqui, essa torre, né? Ó, tem um elevador aqui, mas... Aposto que? Acho que esse elevador daqui não sai. É, sabia, ó. Né, tipo... Os caras não iam facilitar tanto assim pra gente, né, velho? Talvez a gente encontre um jeito de religar o elevador. Vambora então, velho. É claro que eles não iam facilitar, né, velho? Hum, hum. O que? Tá trancado. Tá trancado. Ih, rapaz. Bom, aí o outro elevador aqui também não. Ah, esse aqui foi. Pensei, ué, tá tudo trancado e aí? O que a gente faz? Ih! Cadê? Será que ele consegue quebrar isso aí? É uma parede, não tem como passar aqui pelo jeito. Vai ser pra deter intrusos feitos a gente. Bom, a gente deve ter... Deve ter que encontrar outro caminho. Aí, mano. Mentira. Vai derrubar mesmo? Ah, precisa de PC. Entendi. Preparei de fogo. A gente consegue também. Aí é top, hein? Parece exausto. Ih, fala que tá cansado, hein? É nada que eu não dê conta. Bora pra frente. Bora em frente, mano. Bora. Ih, rapaz. Essa galerinha do mal, hein? Venceu o pau. Pronto, gente. Vambora. Vamos passar por cima. Passar o trator mesmo. Eu não vou passar por cima. Não vou passar por cima. Claro que gasta PC isso aqui, né, velho? PC é o que a Simone usa aí pra curar a gente depois, né? Mas acho que vai ter algum lugar pra gente recuperar. Ih, rapaz. O cara é safado. Fechou a porta, né, velho? Droga, não dá pra usar ele ainda. Aê! Esses golpes duplo são foda demais, velho. Não, mano. Tá curtindo mais jogar com a hora? É, eu não sou muito de trocar, não, velho. Mas sim. Pelo menos é o que eu achei mais legal também. Mas não sou muito, eu não vou ficar muito de trocar, não. Nossa, que otário deixou eu entrar aqui de boa. Ou não, né? Ai, ai. É, eu tô postando no YouTube lá, mano. Só peço a vocês que dê uma moral lá no... Pra quem estiver vendo no YouTube, não esquece de deixar um like. Pra quem já vê na live também, dá uma passada no vídeo lá. Só pra dar aquela moralzinha, né? O YouTube, mais gente assiste, aí ele recomenda pra mais gente. Não peguei um balde que tava aqui? Não, peguei. Ah, tá. Aqui não tá um... Parecia que estava fechado. Não dá aquela moralzinha lá, galera. Que esse tipo de série é muito difícil, mano. Da galera acompanhar mesmo, né? Poxa, conversar. Ué, alguém infiltrado aqui, véi? Ah, mas da outra vez a gente achou que o cara também tava com a gente. Era o chefão dos inimigos aí. Me infiltrei nos olhos de cobre pra coletar informações. Querem dar o jeito de ligar? Ah, foi mal. Não sei como que se... Inútil! Olha, eu não sei se ajuda, mas tem um escritório logo em frente à entrada. Que eu saiba, deve ter um aparato ligado a uma mesa que serve para abrir uma porta pro bloco do outro lado do complexo. Infelizmente, a sala da coleção deve estar trancada. Deve ter uma chave sobressalente nesse bloco. Marque a Jude. Ih, rapaz. Olha, os olhos da Simone brilham quando a gente usa? Ah, que se ela usa ars, brilha, né? Mas não me reparei, não. Aí. Top. É que tem coisa aqui ainda. Ah, não peguei não aquilo ali. Será que eu tava cheio? Ah, esse inventário está cheio. Você deixará de ganhar alguns tesouros. É. Não vou voltar mais aqui mesmo. Mesmo de maçãzinha, tá cheio já. Ó, peguei o leite quente. Ele falou alguma coisa, tá nesse bloco ainda, né? Mas... Tem algum outro lugar pra gente ir? Não sei se eu entendi não o que o escritor que ele tá falando, mas... Deixa eu voltar aqui rapidão. Como assim, oh, Asley? O que aconteceu? É, não peguei chave não, né? Só pra saber. É, mano. Eu me perdi daqui. Ai, vocês vão lá quebrar o pau, Will? Lá com os caras? Ah, abriu aqui. Quer dizer, aqui já abria, né? Não, não abria não. Aqui é outro lugar, não é não? Não, é o mesmo lugar, só que voltou os caras. Mano, mas onde que tá a chave aqui então, velho? Era nesse bloco que ele falou, né? Era nesse bloco que ele falou, né? Cara, eu não entendi não, mano. Pera aí. Ah, dentro daquele escritório. Deve ter um aparado ligado a uma mesa. Ah, uma mesa. Mas, mano, pra mim todas as salas aqui são iguais, tá, né? Fala escritório, mas... Deve ser esse que tá bem guardadinho aqui, né? Caralho, vai gerar o mesmo entrar? Será que eu vou lá também, mano? Vai ter guerra? Vai ter uma guerrinha antes da guerra? Ah, mas esse Brasil Elite não era o que tá pedindo aliança pra acabar com o tryhard lá? Caralho, tem que usar o cara. Ué, não usou o bagulho? É, bugou? Não tô conseguindo usar o golpear lá. Ah lá, ficou lá mesmo o bagulho. Foda, hein? Eita! Oh, depois eu tenho que parar pra ver isso aqui, galera. Que é... Eu não faço ideia. Abriu tanto de uma vez, cara. Que eu até preguiça de olhar, velho. Abro um monte de ver. Depois eu vou ter que... Tem que olhar aqui, ó. Ele tá com 3 mil pontos, tá ligado? Caralho, falou um aparato ligado... Ah... Aqui, gente. Era uma chave que ia pegar. Eita. Tá tão feio assim o negócio lá, ô... Ô, Luma. Não, não era pra ser nesse bicho. O negócio já era. Eita. Entrou no estado lá de... Como que é? Esqueci, velho. Tá, pera aí. Dá uma pausa aí. Vamos voltar aqui, mano. Vamos voltar aqui. O que que a gente tá fazendo mesmo? Eu já consegui a chave? Não sei. Ah, já deu aí, ó. Vambora então, gente. Foi embora o cachorro. Aí, ó. Conseguimos. Conseguimos entrar, gente. Invadimos, invadimos. Vamos sair roubando tudo, né, mano? Porque aqui é mão leve, velho. Ih. Ah, Goma de Maçã tá cheio, né? Tem que usar mais, né? Pra Simone não precisar usar o... Quer dizer, usar o PC. Já chega assim, ó. Na brutalidade, velho. Ó, tipo agora, ó. Ó, ele só tem 60 de PC, velho. Eita. Eita. Rapaz, tô na ascensão lá. Qual que era o nome, gente? Esqueci, velho. Boa. Cara. Tá, tá difícil. Ah, já curaram aqui. Tá, tá tenso. A gente vai ter que recuperar esse PC aí, velho. Não, como que a gente vai derrotar o boss? Acho que vai ter, né? Ah, porque... Bukiko? Ah, aqui é a armadura da hora, velho. É, como que eu digo que é, doido, como eu sei. Opa, opa, opa... Opa, 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 opa. Não, doido, hein? É, como que é, assim? Isso não é o planeta. Não é o planeta. Opa, 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 opa. É aqui, olha, opa. Eita, que pariu com todos os planeta, gente. Qual que é o planeta? Se tem que ir, sério com o planeta, opa, opa. Tudo bem. Agora, não se preocupe com os cerdos. um vento soprando por uma fenda acho que tem que passar secreto aqui apertar o botão claro pera eu nem vi o que eles conversaram tá tem um ventinho aqui beleza mas é o que eles falaram ali não vem o plano uma análise mais próxima revela uma fechadura ok mas aí o botão aqui não serviu de nada vai ter que voltar talvez entre nas portas ao norte não sei se era aqui que tá falando já que eu perdi o diálogo deles não dá pra pegar aqui ó não pera eu usei uma velho deixa eu ver aqui gente se a gente acha alguma coisa mas não sei não ó o norte pera aí falou ao norte da pera aí deixa eu ver aqui ah tem uma parada ali que a gente não foi ainda isso aqui ó tá no norte ó não deixei de conjurar não a gente já tinha sido cortado já mas então tem um posto duro não voar aí ah E aí, aí? Nossa, 36 de PC só, gente. Ih, rapaz. Vou ter que usar lá o bagulho, hein. Foda. Ah, aqui a parte da cela, né, velho? Ah, se a gente liberar isso aí, ele ajuda a nós, ou a gente vai ter que enfrentar, porra, não sei se a gente consegue deletar um bichão desse aí, não, cara, mas vambora, vambora. Ih, rapaz. Ih, o que rolou aqui, mano? Vou usar aqui, porque não tá indo pra bolsa, porque tá cheio, tá ligado? Ai, caraca, eu dei que cancelar, porque tá cheio, né? Tá cheio, gente. Eita. Parece que tem uma galera aguardando ali, mano. O que que você tá falando, Rai? Vambora, mano. E aí, Nasce? Você curte o joguito? Nasce top, mano. A gente tá a questão caída e vamos, né? Tacar o peru, velho. Cabe do elevador. Nossa, vocês tem que ler do lado esquerdo ali, galera, que às vezes eu perco o diálogo, hein, mano. Vocês vêm falar depois, ó. É verdade. Esse bicho aqui... Talvez a gente tenha que enfrentar ele e ganha, né? Seria o PC. É esse que tá piscando do lado aí, ó. É usado pra um monte de coisa, velho. Nas... Nas magias dela de cura. Às vezes pra abrir algumas passagens. Parado aí. E aquela passagem secreta lá, velho? Aqui, ele vai ter que voltar lá depois, né, pelo jeito. Oxi, sério que tem curuja aqui? Onde? Eita. Nossa, os caras... Oh, Luiz. E aí, Luiz. Testou lá o... Circuito novo lá do Fórmula 1 de Portugal, velho? Viu que saiu de graça lá no Fórmula 1? Ih, o Zaza fechou, né? Ficou da hora no Fórmula 1 ou... O Zaza fechou, né? O Zaza fechou, né? O Zaza fechou, né? O Zaza fechou, tá já... Já tem mais nem graça, velho. Já era, mano. Já era. É. Fudeu, mano. Agora... Agora já não tem nem como, mano. Ó. Não, mas eu sabia que vocês... Saíram o bagulho e vocês iam testar pra galera. Flipe da Samara olhando. Galera tem... É, não foi daqui que eu vi, não? Aqui. Tem uma passagem, velho. Não. Não era esse, não. Era esse aqui, ó. Quebrar o escudinho. Opa, arrancou um roll, olha lá. Isso aí eu não tinha visto ainda, não. Top. Nossa. Vamos, os dois agora, velho. Cara, essas combinações são muito legais, velho. Na moral. Top. É muito fácil de rodar lá. Ó, tá, ó. Ih, rapaz. Ahn... Deve dar pra achar uma chave ou coisa do tipo nesse andar se a gente procurar bem. Ah, mano. Sério? Vamos ter que procurar a chave pro outro elevador agora, galera. Vamos ver o que que eles vão falar da armadura lá. Olha, o jogo tá top, mano. Teve, eles viram a volta top. E aí, vamos ver o que eles vão falar da armadura lá. Então, eu acho que era um líder de uma espécie de arma que era o líder da Nana. O líder da Nana? A fã que o líder da Nana... A gente tem que ter um líder de uma espécie de arma, mas... Mas, eu acho que tem muito que a gente que tem que ficar em uma espécie de arma. Você... tem que ter a importância com isso? É... um oi 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 a beleza gente pô essa armadura uma foto oi 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 e tem que cuidar aí em e agora acabam entity a noiteese o fogar ela tá com cara esses golpes deuros demoram muito para carregar vou ter que começar a ver o capa O ponto para tudo descarrega mais rápido, né? Ai, caraca. Olha lá. Precisa de 21 aqui de PC, rapaz. Deixa eu ver se eu... A gente quebrar aqui, né? Tá aí. Blusa midi. Blusa estiloso popular entre mulheres renanas. Renaninhas. Deixa eu ver. O cara é... Aí, ó. Mais top, velho. Nossa, bem mais top. Uiá! JW! Ó, tamo junto, velho. Tamo junto. Thales e Alice agora tá muito top, velho. Obrigado pelo exubi, mano. Cadê a chuva de amor aí, gente? Nossa, tô com metadinha da vida só. Impede lá, impede lá. Boa. E morreu. E morreu. Chave tá aqui agora. Não. Ganhamos um dinheirinho. Ah, esse lugar é meio grandinho, né, não? Ah, tá de saca, velho. E aí? 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 Cara, a violência mesmo aqui, né? Top. Ah, vou usar outro, mano. Eu não sei se assim vai vir um item legalzinho, mas né Olha o tanto espaço aqui que tinha Ai, tem mais um baú ainda Top Opa, de alta costume Tá, a Arinho Ela já ficou feliz, será que é pra ela? Não Eu não vi o símbolo, velho Ah, não, é pra ele Hum Amor, vai usar É que usa equipamento no modo visual, né Mas aumenta os status Ah, é nóis Ah, vale a pena, vale a pena Ih, rapaz, tem um vermelhão lá, parece As armaduras do caos lá no Monster Hunter Ai Esse saco parece ser forte, hein Ih, caraca Ah, o cara consigo conjurar, velho Boa, quebrou a defesa do cara, mas não consigo jogar perto Caraca, velho Caraca, velho Remind Gol 1 Caraca Caraca, tio carai o pau quebrando em cima dele, hein? carai, quando tem um inimigo um pouco mais forte assim, cara é um festival, né? de luz, velho ah, pior é a outra corujinha lá, que eu tinha eita você encontrou o painel de controle tá aí, ó, pronto liberamos o elevador, velho cadê, tem corujinha aqui, certo, mano? cara onde? tá nessa sala? pelo jeito não, pelo menos não no fundo aqui opa ali, nossa, com um tipo de capeta ali tipo de demônio foi um deles é uma amiguinha o parque até passou aqui tá, vambora, gente conseguimos dar paradinha pro elevador lá é nóis, velho, agora a corujinha, chifrinha top, né, velho? tá, vambora o parquinho veio pegar o osso e foi embora tá, vambora tá, vambora tá, vambora e já dá para a gente ir para o elevador não dá não é seguir no minimap ali velho e os caras muito campeiro né velho aí ó e de novo os caras vermelho velho e aí e aí e aí eu vou aproveitar que tá caído Ai Nossa, velho Quebrar a defesa dele Ai, cara Dando uns pulinhos bosta lá Esse golpe é muito chato, meu mano Pra ver que não é contra a minha lá A carinha fica pulando Agora é hora, agora é hora, vai Rapaz Tá, vamos embora então, vamos embora Bora pro terceiro andar Olha o samurai, mano Obrigado por estar seguindo aí Seja bem-vindo Aê, aqui pra recuperar Acho que é agora, hein, gente Tem historinha, tem historinha Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Bora, gente Bora, gente Eu acho que é agora, hein Acho que vou até Vou até salvar aqui, mano Caso, sei lá Só por garantia É agora, hein É agora, hein, gente Segundo Lorde É o Aizen, mano Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? o meu nome é o crime rapaz aí gente o default para quebrar a defesa vamos ver é isso mesmo e aí e aí Ah, tá com o escudinho. Então, é ter que esperar carregar o impulso do Urol, velho. Ah, deu dano, deu dano. Posso deixar ele conjurar magia, não. Aí, vai, vai, Rol. Nossa, que porradão, velho. Vamos, gente, desce o pau, desce o pau. Caralho. Ai, não deu não. Diz que veio, diz que veio. Agora não. Será que ele vai invocar aquele treco de novo, gente? Ai, ai. Vem, vem, vem pra cima, vem pra cima da gente. Cadê? Impede ele de conjurar o bagulho. Boa. Ih, tá dando zero, velho. Ah, nem ferrando, velho. Nem ferrando, gente. O cara fez um Kagebush aí, velho. E aí đóbate, gente, 120. O cara fez um Kagebush? Sim. O cara fez um Kagebush. Não, cara. Vamos esperar um BA aqui, mano. Não, cara. não tá roubando vida desses bichos não né só para saber mesmo oi 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 a coelha do lado mas meu Deus E aí Boa E aí o meu clonezinho das sombras ali oi 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 E aí, derrubamos, derrubamos! Pau nele, pau nele! Aí, eu fui quieta pelo meu Deus! Aí não tem ninguém que puxa! Ah, agora carregou o darinho, velho! Tira, tira, tira! Deixe caigar não! Boa! Tá caigando alguma coisa perigosa lá, velho. Ih, rapaz, acho que agora não dá pra tirar o... Defesa dele! Ui, ui! Vou focar nesse aqui, velho. Tá conjurando alguma coisa ali. Cara, que isso, velho? Tá mandando a gente pra outra dimensão, cara? Mentira, velho. Ah, tão vivo, tão vivo. Nossa, velho. Foi quase. Ih, não posso cargar nada agora. Caraca, gente. Nossa! Acho que eu não preciso aumentar o Life de geral, não. Acho que eu não preciso aumentar o Life de geral, não. Nem. Bem, não posso olhar. Não faço nada mesmo. Não faço nada mesmo. Não faço nada mesmo. Então, vamos lá. Lange é a especialidade. Acredito! Vámona! Vámona! Você sabia disso? Não há... Há ainda! Langeis... Por isso que você morreria com os homens do que você morreria Você vai perder o que você morreria O que você morreria? Você morreria! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa aqui Essa skin é muito massa Pelo amor de Deus Não vai dar, né? Não vai dar pra ficar De zoeira com É muito da hora essa skin aqui, né? Ah, é que eu queria deixar a espada Enfranjada só de zoeira, tá ligado? Mas não vai rolar não Muito da hora essa aqui, velho Muito da hora, cara Ver se tem outras coisas Não tem não É mesmo que tivesse, cara, pretão com escrita dourada Só as outras skins que eu já tinha aqui, ó Cara, ficou muito legal Tem modo foto nesse jogo? Acho que não, acho que não Mas, galera Deixa eu dar mais um save aqui, ó Porque tá pouco, né? Oitavo save já Mal começou o jogo Não, pera, eu já tô com Nove horas de jogo? Quê? Como? Sério, mano? Nem começou, tá ligado? Nem começou Como, cara? Meu Deus Como? Nem começou o jogo, cara Que loucura Né? Bom, mas eu vou ficando por aqui, gente Tem um diálogo aqui A gente vê depois Não, na verdade Vou ver agora Vambora Não tem um diálogo aqui Eu acho que não parece que ele não se parecia. Mas... O que é que ele tinha que ver com esse caixão? O futuro e o futuro... Eu acho que não sei o mesmo. É o mesmo que eu acho. O que é que você... O que é que você morreu? Eu quero dizer que eu não sei. Eu quero dizer que o futuro é o futuro. Mas... Eu acho que eu sou o que a gente quer fazer. Eu não tenho a sua responsabilidade. Se eu não me tornei, você só vai nos afirmar. Eu entendo. Eu escolhi a fazer o que eu fiz antes. Agora eu vou fazer isso. Rô é um cara de caragulho, certo? Não, não é? Bem, eu acho que... Se você for sair da terra, os próximos são muito fracos e feijos. O que é isso mesmo? Não, não é? Como você fez a terra? Como você fez a terra? Como você fez a terra da terra? Como você fez a terra da terra? O que é isso? Como você fez a terra? Se você fez a terra para você, você pode ser usado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.